Fala galera, como é que vocês estão? Feliz 2022 a todos vocês. Queria agradecer pelo ano de 2021, foi um ano maravilhoso, onde eu aluguei o estúdio, como vocês viram. Eu aluguei um quartinho pra fazer de estúdio, de uma amiga nossa. Voilá! Voltei pra casa, no estúdio nós tivemos acho que 4 meses de vídeos todos os dias, eu produzi muito conteúdo esse ano. Foi um ano maravilhoso, aprendi muitas coisas internamente, não foi o melhor ano da minha vida, já vou dizer pra vocês. Mas eu fiz vários planos pra agora 2022, é um ano que eu tô com muita expectativa, então eu quero que vocês façam parte disso. Uma das minhas expectativas é mostrar mais de mim aqui no canal, sei que todo ano eu falo isso, mas às vezes eu fico com medo de vocês não gostarem. Eu acho que vocês vão falar, ai mostra a música, para de ficar mostrando mais de você. Então deixa aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, se é coisa da minha cabeça ou se vocês realmente não querem. Bom, em 2020 eu fiz um vídeo falando dos meus planos de 2021, e aí eu queria reagir com vocês pra ver se eu fiz as coisas que eu disse que faria. E hoje eu vim falar pra vocês os planos que eu tenho pra 2021 aqui no canal. No final do ano eu vou fazer um vídeo. Gente, eu reparei que estamos com a mesma blusa. Estamos não, que eu estou, né? Mas a Ariane do passado tá com a mesma blusa e não foi intencionalmente, diante de Deus, não combinei isso. A Ariane de 2021, de dezembro de 2021, você vai ver agora se você cumpriu aquilo que você planejou. Eu nunca fiz um vídeo falando com o futuro, ficou muito estranho. O primeiro plano é um pran... é um prano. É um plano. O primeiro plano que eu tenho é um plano profissional, né? Como eu trabalho aqui no YouTube, vocês sabem que eu ganho dinheiro, que eu sustento a minha casa, ajuda a sustentar, né? Não pago, não sustento a casa, mas ajudo, né? Eu preciso casar também. Então, gente, me ajudem, pelo amor de Deus. Manda o meu canal pra um amigo seu. Um vídeo que você gosta, não tentando reproduzir. Manda pra um amigo seu e tal. Tá, vai logo. Se inscreve no canal dessa menina, porque eu preciso casar, galera. Eu preciso de muitas views, mas eu quero inscritos também. Então, assim, eu sempre faço com muito amor, mas eu preciso de uma recompensa em 2021 e eu quero completar 700 mil inscritos. Não completamos 700 mil no YouTube e tá bem longe disso. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito feliz também, mas eu tô jogando dentro da minha realidade, tá? Uma meta alta, mas juntos a gente consegue. A gente tá com 532 mil. 532 mil. Estamos agora com 560. Ou seja, o canal cresceu, acho que, 30 mil inscritos. É bem pouco relacionado ao que eu queria. Primeira decepção veio, primeiro tombo veio. E apesar de eu ter produzido muito conteúdo pro canal em alguns meses, onde eu estava com o estúdio, antes do estúdio e o pós-estúdio não foi tão bom assim. Então, os meses que eu estive muito ativa, eu estive muito ativa. Quando eu estive muito ausente, eu estive muito ausente. Outra coisa também que culminou pra eu não ganhar tantos inscritos assim, esse ano, que eu falei que eu queria ganhar inscritos, foi porque eu não fiz muitos vídeos virais, digamos assim. Eu fiz mais vídeo pra vocês, né? Pra comunidade que eu já tinha. Então, o primeiro tombo veio, Ariane do passado, não conseguimos. A segunda meta pro canal de 2021 é continuar a minha meta de postar todos os dias. Gente, é óbvio que eu não vou ser uma iludida, achando que eu vou conseguir postar todo dia, 365 vídeos por dia, por mês, por... 365 vídeos por ano. É difícil, porque acontece um contratempo ali, outro contratempo aqui. Mas a minha meta é continuar postando todos os dias, assim como eu tô postando, né? A intenção de ser postado todos os dias é só não postar quando tiver algum contratempo. Esse é o meu maior plano. Postar muitos e muitos vídeos, mais de 200 vídeos no ano de 2021. Mais de 250, é a minha meta, vamos ver se eu cumpri. Mais de 250 vídeos era o que eu queria ter produzido. Vamos contar. Postamos 120 vídeos. Se você for ver, é muito vídeo. 120 vídeos em um ano. Mas é muito pouco relacionado ao que eu queria postar. Vamos lá. Falar sobre isso de postar todos os dias. Ai, gente, tô animada, que eu gostei desse vídeo. Essa coisa de postar todos os dias eu vi que não funcionou aqui no canal. Não por minha conta. Mas por conta de vocês. Eu vi que o meu conteúdo, ele é muito espesso, né? Eu gosto de fazer aula. Coisas mais espessas. E vocês não aceitaram esse formato. Os canais que geralmente fazem vídeo todos os dias são vídeos de vlog, de coisinhas assim do dia a dia, que tem um acompanhamento. Agora vídeo todo dia, como eu tava fazendo, de cinco cantores de não sei o que... Ai, como a voz, não sei o que... Vocês não estavam aceitando. E eu percebi que o formato do meu canal não suporta vídeos todos os dias. Vocês não suportam vídeos todos os dias, porque acaba ficando um conteúdo muito cheio mesmo, né? Não foi nem a questão de que eu me cansei pra fazer, porque agora, graças a Deus, eu tenho um computador melhor pra editar. Deu muito certo o tempo que eu fiz. Mas eu vi que... Não sei, empacou as visualizações. O YouTube também deu uma cagadinha no meu canal, né? Esse ano. E, bem, segunda meta também não cumprimos. Gente, tô sendo muito sincera com vocês. Eu quero fazer o vídeo com as metas de 2023. Aqui, vou ser mais racional dessa vez. Porque eu tô achando que não vai ter cumprido quase nada. Vamos lá. A outra meta, galera. Como vocês sabem, eu vou ser a noivinha de 2021. Eu tô no projeto Rapunzel, ó. Cabelo na... Como é que é? Cabelo na bunda, bunda na nuca. Tô no projeto cabelo da Bleia. Igual a Lud falou, né? Pra casar cabeluda. Gente, ó o tamanho do meu cabelo já. Mas eu tô no projeto cabelão, porque eu vou casar em 2021. Quero o cabelo batendo aqui no meio das costas. Porque eu tinha falado bundas e ainda falaram que o bunda é muito forte. Então, assim, eu quero o cabelo abaixo das costas. Pra poder casar cabeluda. E isso conseguimos, gente. Vou mostrar pra vocês meu cabelo do casamento. Pelo menos isso. O cabelo conseguimos, vai. Só o casamento que não vai ficar pro ano que vem. Aconteceram vários imprevistos esse ano. Que, obviamente, eu não abri aqui. Porque são coisas mais sérias. Não comigo com o Felipe, mas referente à nossa família e tal. Que me abalou. E, obviamente, não dava pra casar. Quem sabe um dia eu possa abrir isso aqui com vocês. Então, não conseguimos casar. Mas o cabelo foi. O cabelo foi. Um dos planos que eu quero muito é completar 100 mil inscritos no Instagram. 100 mil seguidores no Instagram. Pra mim, gente. Se eu não trabalhasse com isso, né. Tipo, se eu não... Se não precisasse apresentar pras marcas, por exemplo. Um número de seguidores. Eu não ligaria pra isso. Mas isso é legal pro meu portfólio. Apresentar um número de seguidores. Porque quanto mais seguidores eu tiver, maior o meu cachê se eleva, né. Pra poder apresentar algum produto legal pra vocês. Então, isso vai me ajudar a casar também. É o que eu sempre falo, né. Eu tô querendo isso. Vai me ajudar a gravar minhas músicas. Então, se eu completasse 100k no Instagram, já ia me ajudar demais. Então, eu, Ariane Rodrigues, já me segue lá pra você me ajudar. Eu posto vários conteúdos legais lá no meu Insta. E é isso. Agora, atualmente, eu estou com 76 mil inscritos. Então, é isso. Lá estava com 66 mil seguidores. Agora, eu estou com 68. Como eu falei, é importante pras marcas e tal. 68 mil seguidores. Eu aumentei 2 mil seguidores somente. Mas, gente. Vou ser sincera com vocês. Eu acho que eu aumentei muito mais. Eu acho que foi equivalente a esse número de 100 mil. Mas, o que que acontece? O meu público foi migrando. O Instagram também tem uns bugs lá. E o meu público foi migrando. Foi trocando. Então, todos os dias eu ganho muitos seguidores. Só que eu perco a mesma medida que eu ganho. Mas, o YouTube, eu ainda tenho a fé dele crescer. Mas, o Instagram, gente. Eu já meio que deixei de mão, sabia? Mas, se vocês querem me ajudar nesse projeto. Eu vou deixar aqui. Pra vocês me seguirem. Que é eu, Ariane Rodrigues. Corre lá, gente. Pra ver se a gente consegue bater essa meta. Pelo menos, nesse ano de 2022. Meu próximo plano. Meu Deus do céu. O que eu tô com muita vontade é de relançar o meu curso, tá? Eu já tenho material completo lá no curso. Mas, eu quero fazer um relançamento com mais aulas. Então, eu vou jogar mais aulas pra galera que já comprou o curso. O curso já está completo. Mas, eu quero acrescentar mais algumas coisas lá no meu curso. Então, a galera que comprar a partir do relançamento vai ter todo o conteúdo. E a galera que já comprou vai ter mais conteúdos atrelados ao que elas já assistiram. Gente, o meu curso de canto, canto com Ariane Rodrigues, ainda está na Hotmart. Ele, pra as pessoas que compraram, vocês podem entrar, acessar a plataforma, tá tudo bonitinho com essas aulas que eu falei pra vocês. Pode entrar lá que vai estar lá bonitinho. O curso é vitalício. Só que o que eu fiz? Eu deixei os alunos que já estavam naquele curso, lá no meu curso, né? Onde eu dou suporte e respondo os comentários. Os calendários estão lá, esses alunos, mas eu criei outro curso, que é o calendário do canto, que é um outro tipo de formato. 365 aulas. Então, eu não só coloquei aulas novas, como eu criei um novo curso. Mas, assim, eu tô super, super, super feliz que, como eu falei, eu queria relançar o curso, mas eu consegui lançar o calendário do canto. Foi maravilhoso. É uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter feito em 2021. Foi incrível. Foi maravilhoso, de verdade. E tô super feliz. E eu não posso mais postergar isso. Então, eu quero muito lançar as minhas músicas autorais em 2021, gente. Eu tenho muita coisa pra entregar pra vocês, que Deus me deu. Eu tenho muitas músicas pra trazer pra vocês, músicas que vão edificar, que vocês vão gostar de cantar aí na igreja de vocês. Que Deus vai falar com vocês. Então, 2021 é esses planos que eu tenho. E espero, eu espero mesmo, que em 2022 eu tenha, eu tenha... Eu olhe esse vídeo dos planos que eu tô gravando em 2020 pra 2021. Espero que eu olhe esse vídeo e tenha cumprido pelo menos tudo. Falar metade não, porque eu tenho fé. Espero que eu tenha cumprido tudo. Que eu seja presente aqui no canal. Que eu tenha gravado as minhas músicas, que eu tenha casado, né? Felipe, pelo amor de Deus, né? Não pode acontecer nenhum B.O., porque eu tô falando nesse vídeo. Já pensou? Ela já pensou, agora eu fiquei pensando. Eu tive um sonho estranho, gente, com o Felipe. Essa noite, inclusive, vou até falar com ele. Que horror. A gente faz os planos e Deus é o encarregado de realizar, né? Como eu falei pra vocês, 2020... Ah, gente, tô ficando meio confusa com as datas. 2021 não foi um ano legal pra mim, assim. Não foi. Definitivamente não foi. Foi bom, porque graças a Deus eu agradeci tanto, gente. Em oração ontem, que foi dia 1º. Tô gravando esse vídeo no dia 2, tá? Mas eu agradeci tanto a Deus, porque minha família passou bem. Meu pai, minha mãe não pegaram Covid. Eu também. A gente... Cara, foi tão precioso, assim, a nossa saúde, que Deus guardou. Mas aconteceram coisas pessoais, assim, na nossa família, que abalou a gente muito, muito, muito. Foi um ano que eu chorei demais, sabe? Um ano muito ruim mesmo, assim. Em relação a algumas coisas que aconteceram, talvez um dia eu abro pra vocês. Foi bem difícil. E essas coisas, que eu idealizei, nenhuma se realizou. Só o cabelo que cresceu, né? Mas seguidor não aconteceu. Enfim, eu fiquei distante de vocês. Foi um ano esquisito na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar pra vocês. Eu fiz até um vídeo falando... É 2020, quase eu desviei. Vocês viram que eu postei, né? Então, eu sou muito sincera em relação a tudo que acontece. E eu tava toda animadinha ali, falando... Ah, já pensou no acontecer? Se realmente não aconteceu. Assim, eu fiquei meio... Ai, tadinha, eu tava com tanta expectativa, bichinha. Mas eu tô feliz, porque Deus guardou a gente. Eu tô com saúde. Mas eu queria agradecer a vocês que me acompanharam nesse ano de 2022. Esse vídeo ficou meio caótico. Meio com a energia meio down, assim, meio pra baixo. Mas é porque nem tudo são flores. Eu não posso sempre trazer vídeos pra vocês aqui animados e fingindo uma felicidade que não existe nesse vídeo. Porque realmente, coitadinha, a bichinha tava cheia de planos. E agora, nenhum desses planos que eu idealizei se cumpriram. Mas eu vou fazer as metas de 2022. E em 2023 eu tenho fé que vão ser realizadas. Porque o tempo é de Deus. A ordem é de Deus e quando ele quer fazer algo, ele faz. E uma das coisas também que eu queria falar pra vocês é que essas metas que eu deixo nos vídeos são metas públicas, digamos assim, né? Mas todo ano eu faço 100 metas que eu quero realizar naquele ano. E de 100 metas foi o ano que eu menos realizei coisas, viu? Só pra vocês terem noção. Eu acho que de 100 coisas eu devo ter realizado, tipo, 15 coisas. Quase isso. A 100 não realizei. E eu tô muito bem, gente. E eu agradeço vocês pela companhia em 2021. Desejo um ano de 2022 abençoado, maravilhoso. E o próximo vídeo vai ser das metas de 2022. Então não percam. Porque eu vou botar pocano nessas metas. E eu quero ver se eu não vou realizar. Vamos ver. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve no canal se você não é inscrito. E me segue no meu Instagram, que é o Ariano Rodrigues, pra conseguir realizar as metas de 2022, né? Mas é isso. Um grande beijo. E tchau!